O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, será ampliado e passará a ser anual. Além disso, a prova poderá ser usada como mais uma possibilidade de acesso ao ensino superior. A prova do SAEB será aplicada nas escolas públicas e privadas de zonas urbanas e rurais. Antes, a avaliação era feita a cada dois anos e apenas para estudantes dos segundo, quinto e nonos anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. Agora, a prova do SAEB será anual e passará a ser aplicada a todos os anos e séries, a partir do segundo ano do ensino fundamental. O SAEB é como um raio-x do ensino no país. Com a ampliação das provas, será possível ter informações mais precisas e por escola, e poderão ser feitas intervenções pedagógicas em um menor tempo. Com isso, o professor poderá fazer uma autoavaliação, e ele vai poder usar as informações da avaliação para poder melhorar a sua aula. Da mesma forma, os diretores, junto com seus professores, nas suas reuniões de classe, poderão estabelecer estratégias, a partir das informações que virão todos os anos, para poder melhorar a qualidade do ensino. Para poder, por exemplo, dar reforço de determinados conhecimentos, que no ano anterior, foi percebido que os alunos não conseguiram aprender plenamente. Outra mudança é que a prova do SAEB passa a ser mais uma possibilidade de acesso ao ensino superior. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem Seriado. Os alunos formarão uma nota a partir da pontuação adquirida em cada uma das três séries do Ensino Médio. Os estudantes que fizerem a prova em 2021, já vão poder concorrer a vagas nas universidades, para quando concluírem o Ensino Médio em 2023. Essa mudança vai dar mais oportunidade para os estudantes entrarem nas faculdades, e vai facilitar muito o sonho que todos nós temos de fazer o ensino superior. A implementação do novo SAEB será gradual e tem início no segundo semestre de 2021, com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Vale lembrar que o Enem tradicional continua.